Um dia a polícia veio fazer uma instrução do lado da minha casa, procurando uma casa que podia ser dada para eles. Eles, ao entrar nessa casa, pularam para as lojas dos vizinhos e uma das lojas dava para a minha casa. O policial não viu, ou talvez não sabia, que ali por onde ele iria pular, havia uma escada e um beco. E para ele não cair nessa escada e nesse beco, ele pulou em cima da minha laje, dentro da minha caixa de mil litros. Foi um estromo só, parecia que tinham jogado uma granada. Foram mil litros da água derramada em cima da laje. Daqui a pouco desce ele da minha laje, bate na minha porta e me pede desculpa porque eu tinha destruído a minha caixa. Das outras vezes que aconteceu para mim foi do que enfiar o chave-mestras no portão e acabar com duas fechaduras no meu portão que eu tive que recorrer. Meu prejuízo nos outubos é doer 49,90 de cada fechadura, 360 da caixa. E fora que eu paguei a pessoa para colocar e as peças podem recorrer na caixa d'água. A minha irmã mesmo, ela foi pegar dentro de casa nua. O policial subiu, abriu também com a chave-mestra, o portão, e abriu a casa dela com a chave-mestra. Ela estava saindo do banheiro, destruiu só de toalha. E ela estava no meio da cozinha e ela perguntou como o senhor abriu a minha porta. Ele falou que não me interessa no navio. O que você acha com esse tipo de conversa? Muito ruim. Porque todo o tempo a gente tenta estudar, trabalhar, para cada vez mais a nossa vida melhorar. E a gente luta muito para que essas coisas não venham a acontecer, esse tipo de violência. E a gente vê tanta violência de um lado e de outro, e no final a gente não consegue recorrer a nada. Dessas duas chaves, uma foi em 2006, a outra foi em 2008, e o caso da caixa d'água foi em 2011. Você acha que você sabe o morador? Como lixo. Nós estamos na comunidade, quando ele entra na casa da gente, toda a falta de respeito e trata a pessoa como se fosse lixo. Humano. Dessas duas chaves, humano. Você acha que você pode melhorar? Eu espero que melhorie. Porque essa é a promessa dos governos que vai melhorar. Então eu quero que essa promessa já venha.